Carai novinho mano, ô, cê é louco jão, que história é essa viado, cê pegou a babicha Eu, mó dragão viado, mó feia jão, cê é louco mano Ô, como cê tem coragem viado, cê é louco, cê pegou ela mesmo Traz dessa viado, eu nunca nem vi cê é louco Quer jogar o pior em mim, 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 falando que eu que comi, a feiosa da babi Sai fora, nunca nem vi, se comi foi no escurinho, pode ir pra que eu tava bebo pra comer, escuta aí Sai fora, nunca nem vi, se comi foi no escurinho, pode ir pra que eu tava bebo pra comer, escuta aí Sai fora, nunca nem vi, se comi foi no escurinho, pode ir pra que eu tava bebo pra comer, escuta aí Não tá lembrado não Não tá lembrado não Não, nunca nem vi Nossa, e o teu nome? Nunca nem vi E aí DJ P7, é brabo, ela escuta Que dia foi isso? Que dia foi isso? Quer jogar o pior em mim, quer jogar o pior em mim Quer jogar o pior em mim, quer jogar o pior em mim Falando que eu te formi, a tal da babi Quer jogar o pior em mim, quer jogar o pior em mim Falando que eu te formi, a feiosa da babi Sai fora, nunca nem vi, se comi foi no escurinho Pode ir pra que eu tava bebo pra comer isso daí Sai fora, nunca nem vi, se comi foi no escurinho Pode ir pra que eu tava bebo pra comer isso daí Sai fora, nunca nem vi, se comi foi no escurinho Pode ir pra que eu tava bebo pra comer isso daí Sai fora, nunca nem vi, se comi foi no escurinho Pode ir pra que eu tava bebo, tá comecinho daí Tchau